Música Queria dar boas-vindas a todos. Alguns já estiveram aqui com a gente na primeira plenária. A gente está com muito orgulho recebendo a segunda plenária para o fórum. A Veiga de Almeida tem muito carinho pela parceria com a Together for Peace. Eu sou a professora Verônica, coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da Barra e da Tijuca. E queria muito agradecer a Mireia por confiar a gente mais uma vez essa reunião, que dessa vez tem como pauta os Objetivos Sustentáveis do Milênio. A gente vem aí com um desafio enorme pela frente. Eu não vou gastar essa pauta, porque essa pauta é a pauta dos nossos convidados. Mas eu sei que a gente precisaria de muitas plenárias como essa para continuar conscientizando, não só os nossos alunos, como os nossos pares e os nossos parentes, do desafio que é tentar atingir os objetivos que estão postos aí pela frente por todos nós. Para mim é uma honra estar aqui. Nós tivemos a nossa primeira plenária no início desse ano, quando tivemos 13 palestrantes e a abertura feita pelo diretor das Nações Unidas. Essa segunda quer abordar temas também do Fórum Nacional e depois internacional, como tecnologia, políticas públicas, saúde, água e refugiados. E eu pensei o que falar nessa segunda plenária. e escolhi fazer um apanhado desses longos 18 anos que eu venho desenvolvendo o conceito da Together for Peace. Nosso lema é muito forte, que diz I care for you, eu me importo com você. E, por coincidência, nossa primeira foto aqui no painel foi em 2003 e foi aqui mesmo, na Universidade Vega de Almeida, quando eu fui entrevistada pelos alunos da rádio, onde eu pude começar a falar um pouquinho sobre o conceito da Together for Peace e o desejo de realizar no Rio de Janeiro o primeiro Fórum Mundial pela Paz. Logo em seguida, eu tive a honra de sair em uma matéria na Folha Dirigida, onde eles me deram uma página inteira falando sobre a paz e o envolvimento do universitário. Vocês são os futuros homens e mulheres de negócio. E é muito importante o engajamento de vocês. Ok? E, durante anos seguidos, nós tivemos várias experiências com o coronel Pessoa, da Força de Paz dos Berê Azuis, ligados às Nações Unidas, a Heloísa Mitri Sarmento, que é vice-presidente da Together for Peace, que vem me acompanhando ao longo desses anos. Ali, eu tive a honra de receber uma moção do governo brasileiro. Tive também... O Rabino Newton Bonder confirmou a minha missão de trazer paz. A carta dele confirmando esse fato. E, inclusive, hoje, para mim e para a comunidade judaica, é o nosso primeiro dia do ano, que é Rosh Hashanah. É muito importante para nós. Sim? Eu quis também comunicar ao Papa, o ex-Papa, o meu trabalho. E aí eu tive com o cardeal apresentando o projeto e recebi a resposta positiva do ex-Papa à minha ida ao Vaticano, que eu espero aconteça em breve, levando a bandeira da paz e a bandeira do Brasil para o Vaticano. Mas eu preciso de apoio de vocês também para que isso se realize. Nós tivemos a grata apoio do Paulo Solares, que é artista plástico, que é responsável pelos troféus da Fórmula 1 e Fórmula Indy. E ele desenvolveu o desenho de um presente que eu quero dar à cidade do Rio de Janeiro, que é o Semeador da Paz. Também eu recebi o Prêmio Qualidade Brasil pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Uma das campanhas que eu lancei em 2010 na PUC se chama Mexa-se por um fio de solidariedade, que vem a ser a doação de cabelos para fazer perucas para pacientes com câncer. Nós já conseguimos entregar 122 perucas, tanto para crianças como para adultos. E eu já consegui fazer quatro vezes a doação. E eu estou prestes a fazer pela quinta vez. Meu cabelo tenho sorte de crescer muito rápido. E nós participamos da limpeza das praias. Eu recebi também um reconhecimento das mãos do Alfredo Apicella, que é diretor do CONI, do Comitê Olímpico Nacional da Itália. E vocês podem ver ali. Eu tinha cortado o meu cabelo a primeira vez. Quem produz as perucas para nós é a Jack Bell, do Elcio Fispan. E ali eu estou entregando a primeira vez o meu cabelo. Participamos de Corrida pela Paz. Também pessoas que me prestigiam, que apoiam. Tem o professor Arnaldo Nisquet e o Padre Jesus, que foi reitor da PUC. Ali, já pegando a minha primeira peruca e meu cabelo já crescendo de novo, também tive a honra na época ao senhor Hans Stern, a Gáisterne. Ele aceitou o meu convite de desenvolver o nosso troféu. O troféu da Together for Peace leva o nome Sérgio Vieira de Melo, que foi o brasileiro que, infelizmente, perdeu a vida quando ele estava no Iraque. e a mãe dele, Dona Gilda, recebeu esse primeiro troféu das mãos do Giancarlo Suma, que era diretor das Nações Unidas na época. Nós fizemos o lançamento desse fórum em 2009 no JW Marriott. O hotel foi fantástico, nos apoiou. ali vocês têm a foto com Maria Estela Kubitschek. Eu nasci no Egito, em Alexandria. Em 1957, meus pais tivemos que abandonar o Egito por causa da Guerra de Suez e viemos aqui para o Brasil. E, na época, era Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil, e ele não tinha nenhuma obrigação nem religiosa nem política de aceitar em torno de 30 mil pessoas, entre elas eu e minha família. E, para mim, estar perto da Maria Estela teve um significado muito tocante, muito emocionante. Eu me sinto honrada. Ali, o Jorge Bério, comigo, que abriu as portas para a gente. Tivemos nove palestrantes professor Francisco Carreira, as crianças cantando o nosso hino, Unidos pela Paz, que é uma música linda, composta especialmente para a Together. Obrigada. Aqui, na PUC, quando fizemos o lançamento da campanha de doação de cabelos, tivemos o psicólogo doutor Salles, o Vitor, da Jack Bell. Muitos alunos cortaram seus cabelos também e fizeram a apresentação de Rapunzel. Fiz uma homenagem aos soldados que tombaram no Haiti. Se vocês lembram, houve terremoto, foi muito triste e alguns soldados brasileiros perderam a vida. E aí a Together for Peace fez uma homenagem com essa placa que eu entreguei para o coronel Pessoa da Força de Paz. Aqui eu já cortei meu cabelo a segunda vez, foi na Record. E nós entregamos perucas para várias instituições, como a Abrapaque, duas vezes, a PPO de Petrópolis, a Casa Ronald, de outras pessoas que também, no decorrer desses anos, eu encontrei o senhor Alexander Lacks, que está comigo ali na foto. Ele foi um dos sobreviventes do Holocausto, infelizmente, já falecido, mas eu estive com ele algumas vezes, conversando. Tem também o representante da fé africana, Ivanir, comigo. uma das apresentações que eu fiz no Jardim Botânico, apresentando o Semeador da Paz. Dez anos sem Sérgio Vieira de Mello, me deu também a oportunidade de estar com algumas personalidades, o ministro patriota, Giancarlo Suma, e o embaixador, que foi embaixador da OEA, Baena Soares, também foi chanceler da Universidade de Estácio de Sá. Aqui, alunos da Fundação Getúlio Vargas, outro membro da TGEDOFOPIS, doutor Vilaça, cabeleireiros que apoiam, sempre participando de eventos, muitos eventos também na OAB aqui da Barra, A e B com Manuel Lopes, que também é membro honorário da TGEDER, fiz várias apresentações também na Câmara Comunitária, na OAB, ali eu tinha cortado meu cabelo já pela terceira vez, nós participamos dia 21 de setembro, mundialmente falando, é One Day Peace, Um Dia de Paz, do Jeremy Giles, que é o inglês, e nós convidamos crianças autistas, foi uma cerimônia muito bonita, muito tocante. Eu recebi um reconhecimento no Itamaraty pela Cristina Pinheiro, que era também da Secretaria de Direitos Humanos, com o diretor-presidente da ABI, o senhor Meireles. Ali a foto embaixo com a minha apresentação na OAB, que eu agradeço muito ao doutor Cláudio Carneiro, que foi parceiro, me convidou, e também o doutor Célio Tcheli, da ESA. 2017, na Veiga de Almeida, da Tijuca, fazendo uma apresentação da nossa campanha de doação de cabelos. Participamos do Outubro Rosa, que nós estamos agora iniciando o Outubro Rosa. E, sempre que possível, falando da Together for Peace, do conceito que queremos atingir, tocar os corações, ali na Casa Ronald. A foto onde eu recebo cabelos de uma voluntária foi aqui mesmo, na Veiga de Almeida. Então, nosso namoro já vem de longa data. Ano passado, nós fizemos um evento muito lindo no campo de golfe olímpico, em parceria, chamado Playground na Construção da Paz, que era o resgate da família e as crianças poderem brincar aquelas brincadeiras de antigamente. Foi um momento muito lindo, incentivando a leitura. Tivemos realmente... O propósito foi atingido. Agora, esse ano, a nossa primeira plenária, alguns dos palestrantes que nos prestigiaram, o diretor das Nações Unidas. é... É... Opa! Ok. E essas são uma das últimas fotos. Tivemos com a consul do Canadá, o secretário Pedro Fernandes. Tivemos no Palácio da Cidade, também participando, do Itamaraty. E também na Caritas, que é a organização que ajuda muitos refugiados que chegam aqui no Brasil. No momento, eles estão com muitos refugiados da Venezuela. Bom, a gente sabe por quê. Bom, eu gostaria de agradecer de novo a todos e espero que a gente consiga trazer mais pessoas junto a nós. A Together for Peace precisa de todo tipo de apoio. Vocês jovens que querem desenvolver algum trabalho, por favor, nos procurem. Ok? As portas estão sempre abertas. Agradeço a oportunidade e passo o microfone. Obrigada, professora. Obrigada, Mireia. É um currículo, não é? É um currículo respeitoso, um belíssimo trabalho. E, mais uma vez, é uma honra poder fazer parte de um pedacinho do teu esforço, que é tão grande e a gente poder, com alguns alunos que seguem com você nesse voluntariado, realmente é um prazer, é quase que uma grande emoção poder trazer todo mundo para cá de novo e olhar essa galera que quer, né? Together for Peace, né? Juntos. Então, estamos juntos. e aí vamos lá.